Eleições 2024, Valdemar é o candidato, martelo batido também. Valdemar é um excelente nome, é um excelente de pessoas, experimentado, deputado, experiente. Se ele for o nome dele, que o partido for escolher, nós iremos cair pra dentro, iremos eleger Valdemar. Bem como os outros nomes que estão postos na lista, o meu nome está posto, o do vereador Xandó está posto, o da vereadora Viviane está posto, que também são excelentes quadros. Aliás, o Partido de Trabalhadores tem excelentes quadros para apresentar a cidade. Nós estamos apresentando a cidade os nomes. E quem for, quem convergiu no nome que for essa coleção, nós vamos cair e eleger o próximo prefeito ou prefeita de Vitória da Conquista. Na última semana o blog atravessou o governador, ele se perguntava para a unidade. Como é que você vê essa questão do PT, essa disputa interna? Tem briga ou já está definido? Na verdade, a gente precisa diferenciar briga de discussão, porque no PT nós conduzimos uma discussão de uma forma muito saudável. Então foi aberto um processo para que os nomes fossem apresentados. Cada agrupamento está apresentando textos de por que que defende que determinado nome seja candidato a perfeito. E mais do que pensar no nome, nós estamos pensando no projeto de cidade que nós queremos. Então nós estamos fazendo essa discussão interna, escutando os partidos aliados, para poder, a partir disso, a gente definir qual é o melhor nome para poder enfrentar e ganhar as eleições. Porque a cidade não aguenta mais Sheila como prefeito. Viviane, pode ser a vez também de um nome feminino? Sim, nós colocamos nosso nome à disposição do Partido de Trabalhadores, como os demais colegas, porque o nosso objetivo realmente é retomar a vitória da conquista para um projeto político que realmente pensa na cidade, pensa nas pessoas e pensa no futuro. Da forma que está realmente, não tem mais condições de conquista continuar. Aqui são três vereadores, Viviane e Valdemir, mesma tendência, e a gente andou, volta aqui, vem no Jacaré. O PT em conquista é um partido dividido? Não, nós iremos sair unidos. A discussão dentro do partido, o Partido Trabalhador é o partido mais democrático desse país, nada lá reposto do ela abaixo, vindo de cima para baixo, lá tudo é discutido, o presidente, quando coloca o nome, é votado, e os nomes que vão ser discutidos para o prefeito também é discutido. Então nós vamos sair mais unidos do que nunca, Senna. O nome que for decidido dentro da cúpula do partido é o nome que iremos trabalhar. Xandor, nome posto ainda? Todos os nossos nomes estão colocados à disposição do partido. O partido abre o processo de discussão e a partir disso a gente vai analisar qual é o melhor perfil, escutando a população, escutando os partidos aliados e o povo. O principal é saber o que o povo quer do Partido Trabalhadores.